O Bin Laden está no nosso bairro, ele combate a dengue agora igual ele combatia os Estados Unidos. Fala Bin Laden, você está com saudade da Zona Azul? Não. Não? Não. Nem um pouco. Ei Bin Laden, Bin Laden, cuida bem da nossa casa, hein? Igual, pega o Aedes, igual você pegou o Airtrade Center, certo? Certo. Então tá bom, obrigado.